Muitas vezes, nós temos planos, nós temos expectativas sobre algo que vai acontecer. Nós mentalizamos, nós desejamos, nós imaginamos, buscando criar aquela realidade. Mas queremos que aquilo aconteça. Só que, e quando não acontece? Como é que você reage? Como é que você se comporta quando algo que você tanto desejou, planejou, não acontece do jeito que você gostaria? Quando você aprende a perder, você está pronto para poder ganhar. E o que é aprender a perder? É você aceitar os resultados que te acontecem sem resistir, sem sofrer, sem ficar murmurando, sem ficar se vitimando. Eu percebo que muitas pessoas, quando começam a estudar o livro Segredo, a Física Quântica, aí tem umas pessoas que elas começam a acreditar que elas podem tudo. Eu posso tudo. Eu consigo alterar, inclusive, à noite, o dia, eu vou alterar a rotação da Terra. E muitas vezes, gente, as coisas não acontecem dessa forma. Eu quero te falar, gente, que entre expectativa e realidade existe uma barreira. Muitas coisas que existem, muito do que foi traçado por Deus para a tua vida, do seu destino, você não consegue entender hoje esse processo por completo. E às vezes você, nossa, cara, eu desejo ter um emprego que o fulano tem. Cara, o teu propósito é outro. O teu destino divino é outro. Por que tu quer um emprego? Aí você fica tentando, tentando, tentando e não dá certo, dá errado. Dá ruim, como se fala. E você se frustra, se deprime, fica ali chorando. Os planos de Deus para você são muito maiores. Isso não anula, não neutraliza de maneira nenhuma o nosso poder de cocriação, o nosso poder de interferir na realidade. Porém, porém, quando eu entendo, me autoconheço, eu consigo escutar a voz de Deus, a voz interior, me apontando para um lado, mesmo que a minha mente não entenda, eu tenho mais chances, eu potencializo esse poder de cocriação, de alcançar o que eu desejo. Gente, coloca na tua mente uma coisa. Não é por acaso que você gosta do que você gosta. Não é por acaso que você tem habilidades que outras pessoas não têm tanta habilidade naquilo que você faz. Eu, por exemplo, gente, eu adoro ensinar. Eu adoro cuidar de pessoas. Só que um tempo da minha vida, eu estava na Petrobras, eu estava querendo buscar estabilidade. Depois que eu fui entender que estabilidade nunca existe, nunca existiu e nunca vai existir, o universo é instável. Só que lá eu estava sendo massacrado emocionalmente. Até que um dia eu decidi, não, não aguento mais. Vou fazer o que eu amo, o que eu acredito. O que me faz bem, o que me dá energia. E aí eu comecei a fazer lives, comecei a dar aula, comecei a ensinar física quântica. Gente, como a minha vida mudou. Quando você está debaixo daquilo que foi planejado para você executar aqui na Terra, o seu poder de manifestação, de cocriação, ele é muito mais poderoso. As coisas acontecem de forma mais rápida. As coisas fluem de forma mais rápida. Quem que percebe que teve coisas na sua vida, projetos, fases da sua vida, em que as coisas iam acontecendo de forma mais fluida. Já teve outras fases da sua vida que quanto mais você colocava força, parece que a coisa não andava. Quanto mais colocava força, parece que a coisa ia paralisando, ia se paralisando. E você tinha que fazer um esforço tremendo para você andar assim. Existem planejamentos de destinos, para cada ser humano. Cleito, isso aí é negar a lei da cocriação. É negar o livre-arbítrio. Não. Eu não estou pedindo para você que você agora tem que fazer e se entregar a cada momento. Não. Você tem que ter planos. Você tem que ter objetivos. Você tem que ter metas. Mas você precisa entender que se você nasceu e está aqui e você não está aqui por acaso. Existe um plano divino para você. Que quando nós estamos debaixo desse plano divino, nós conseguimos acessar frequências maiores e consequentemente colher resultados cada vez mais harmônicos, resultados mais rápidos, resultados que vão me trazer uma paz de espírito. E aí E aí E aí E aí